Nós vamos falar agora, daqui a pouco eu volto com a Priscila Dorocha, a gente vai atualizando o noticiário, trazendo a reportagem especial pra você. Antes de eu chamar a Lorena Coutinho, que vai falar desse assunto, eu quero trazer você pra essa roda de conversa aqui. Aquela menina que pegou o dinheiro da formatura na Universidade de São Paulo, os estudantes de medicina, Alícia, você acha que ela deve ser presa ou não? Porque eu li reportagens e o pessoal falou assim, olha, ela se apropriou, apropriou uma pinó, ela roubou o dinheiro da rapaziada, ela roubou o dinheiro da formatura, o pessoal fica usando uns termos, olha, ela se apropriou, veja, ela subtraiu, subtraiu o quê? Eu vou passar na rua, eu pego o teu carro, ligo, vou embora, vou dar umas bandas por aí com o teu carro, você chega lá, o carro não tá, cadê o carro? O Gotinão, ele se apropriou do veículo, ele subtraiu o veículo neste momento, não, não existe nada disso. A menina roubou o dinheiro, um milhão, quase um milhão. Novecentos e... a Lorena tem aqui a informação, novecentos e setenta mil, novecentos e trinta e setenta, não sei, mas quase um milhão. Ela tem que ser presa ou não, Lombardi, tem que ser presa ou não? Mas é que eles disseram que é apropriação indébita, então é apropriação indébita da não sei do quê, não sei o quê, não, 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 tem que ir pra cadeia. Ela pegou o dinheiro. Ela, quando deu, foi, se apresentou com o advogado, saiu sorrindo, como se não tivesse acontecido. Então, se prepara pra essa notícia que chega agora. Atenção, Lorena Coutinho acaba de confirmar, a polícia pede a prisão preventiva da aluna da USP, que desviou quase um milhão de formandos de medicina. A justiça de São Paulo está analisando o pedido agora, vai sair a qualquer momento. Inclusive, se a justiça falar, pode prender, a polícia vai buscar ela. A polícia vai buscá-la. A Lorena Coutinho está na porta da delegacia, onde a estudante pode se apresentar a qualquer momento ou vão ter que buscá-la lá na Vila Mariana. É isso, Lorena, boa tarde pra você, as suas informações. E aí, deve sair a qualquer momento esse resultado, essa petição? Exatamente, Gotino, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos aqui em frente à delegacia, porque a qualquer momento, esse é o momento, você que está acompanhando o Balanço Geral, que entenda que é um momento decisivo. A qualquer momento, a Alicia Miller, de 25 anos, essa estudante que desviou quase um milhão de reais, ela pode chegar aqui na delegacia e ela pode ser presa. O que acontece? A polícia, ela pediu a prisão preventiva dela e agora está nas mãos da justiça. Se a justiça acatar, o Ministério Público oferece a denúncia e se a justiça acatar, ela pode ser presa e pode chegar aqui a qualquer momento. Por isso que nós estamos aqui posicionados, porque a gente jamais vai esquecer daquela cena da Alicia saindo aqui da delegacia com aquele sorriso estampado no rosto, um sorriso que dizia que tinha certeza da impunidade. Ou seja, se a justiça disser bater o martelo que ela deve sim ser presa, uma prisão preventiva, ela pode chegar aqui, claro, com advogados ou não. Ela pode ser, buscarem na casa dela mesmo. É importante deixar claro o seguinte, que aqui na delegacia ela confessou que ela desviou todo esse dinheiro e disse que o dinheiro estava na mão de uma empresa que administrava e não estava administrando muito bem. Então ela pegou e investiu, investiu, não deu certo e depois ela começou a fazer apostas. É importante também deixar claro que ela chegou a ganhar, Gotino, tá? Cinco vezes, ela ganhou cerca de 300 mil reais segundo a polícia. Só que ela ficou nisso e usando para fins pessoais. Ela chegou a comprar eletrônicos, ela chegou a pagar aluguel de apartamento, aluguel de carro. Ela confessou então e foi indiciada nove vezes por apropriação e débita, como você disse, desviando quase um milhão de reais. A gente permanece aqui, a qualquer momento a gente volta. Se ela chegar aqui e com qualquer informação, Gotino? Muito bem, Lorena. Olha, ela vai ou não ser presa? A decisão está na mão da justiça. A polícia pediu. A justiça é quem vai despachar. Você acha que ela tem que ser presa ou ela deve responder em liberdade? O que você pensa? Se o dinheiro fosse seu? E se o dinheiro fosse da tua festa? Eu acho que está na hora de mudar a lei em relação a crime de estelionato, a apropriação em débita. Então, o pessoal usa vários termos. Mas, na verdade, ela pegou o dinheiro da rapaziada que ia fazer a formatura. Meninos e meninas ali, formando os de medicina, queriam muito essa festa. A empresa vai arcar, vai bancar a festa e tal. Mas é um de sabor, sem dúvida alguma, Lorena. Não, ela usou o dinheiro para benefício próprio. Alugou um baita de um carro bacana. Usou o dinheiro para fazer uma cirurgia que não tinha, uma cirurgia que custa muito caro. Salvar a mãe? Isso. Não, não. Ela tocou, torrou o dinheiro. Ainda quando ganhou, ganhou e nem aproveitou o que ganhou. Continuou torrando o dinheiro. E mesmo se fosse para usar o dinheiro para um fim desse, ela não deveria, não poderia, porque o dinheiro não é dela. Mas a gente só está exemplificando aqui. Exatamente isso. É igual o ladrão. Chega lá e rouba. Vê se ele rouba ouro de feijão, saco de arroz, saco de feijão. Não, ele rouba dinheiro para comprar droga, não para comer.